Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Você conhece esta fruta? Bom, talvez não seja muito conhecida em todas as regiões do Brasil. Estou falando da cajarana, também conhecida como cajamanga. Então, já fala aqui nos comentários por qual nome você conhece esta fruta aí na sua região e se você tem fácil acesso a ela ou não. A cajarana também é conhecida como cajamanga, traperá do sertão, entre outros. Pode variar dependendo aí de cada lugar. Além disso, é importante saber que esse fruto tem quantidade de propriedades nutricionais e pouco calórica. Ela é fonte de fibra. A cajamanga também carrega carboidratos, vitamina C, vitamina A do complexo B também e sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio também. Portanto, aliado a uma alimentação balanceada e hábitos saudáveis, ela pode te oferecer aí alguns benefícios. Presta atenção então para você não perder nenhum deles. Contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo, cooperando aí durante o processo de digestão e auxiliando a evitar prisões de ventre. Excelente notícia para quem sofre aí na hora de ir no banheiro. Ao consumir esta fruta, você vai estar liberando mais o seu intestino, tornando ele mais saudável e ficando longe também deste problema que ninguém merece. Atua como antioxidante, ajudando na prevenção de envelhecimento precoce da sua pele e de doenças do coração também. Colabora para uma pele muito saudável e também para o fortalecimento de ossos, cabelos e unhas. Bom, pode também beneficiar com certeza o seu sistema nervoso, participando da transmissão dos impulsos nervosos. Pode melhorar sua imunidade. Se você está gripando ou tendo doenças com facilidade, certamente a tua imunidade está comprometida. Ao ingerir esta fruta, você vai estar com a sua imunidade em alta e ficando livre de algumas doenças que podem afetar ao seu corpo. Auxiliando também o organismo de uma forma geral. Proporciona energia, diminui sensação de fadiga e cansaço e também cooperando aí para um melhor rendimento em atividade física. Esta é uma fruta bastante utilizada para quem gosta de fazer atividade física. Até mesmo aquela caminhada básica, pois pode ajudar aí a te fazer exercícios mais complexos, com mais força, mais energia. E evitar também o cansaço no seu corpo, aquela fadiga que acaba te deixando mole no dia seguinte. E aí, gostou da nossa dica? Esta fruta é gostosa. Já fala para mim nos comentários se você já experimentou esta fruta. É simplesmente deliciosa. Tem um gostinho bem peculiar. E tenho certeza que quem não provou, iria adorar conhecer ela. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E se você está no nosso canal pela primeira vez, se inscreva. Ative as notificações e compartilhe esta novidade aí com a família e amigos nas suas redes sociais. Beijo grande a todos. Até um próximo e tchau, tchau.